Fala galinha do Youtube, muito boa tarde aqui quem fala é o Renato Jogando com mais um vídeo de PES 21 e agora que a gente ganhou o campeonato, a gente tem que fazer mais uma partida, eu pensei em ganhar dinheirinho porque aqui ó, já vi gerenciamento de negociação, fiz busca avançada, procurar jogadores criados, foi o que eu criei aí eu tenho dois jogadores aqui, o meu Renato Jogando e o meu Thales Roberto aqui ó o Renato Jogando eu já posso contratar, mas aí a contratação vai ser de um salário de 8.104.640 e eu tô com salário atual, orçamento de um salário 8.643.860, então já dá pra pagar o dele, só o dele e a taxa de transferência é 120.964,50, ou seja, o orçamento de transferência que eu tenho é 160 mil então é muita coisa pra um jogador sair, eu tô querendo pegar os dois, o do Thales nem aparece ainda ó tá vendo? Então eu vou dar uma segurada porque agora eu já percebi que eu tenho uma capacidade de comprar um e eu já tô na média de começar a jogar meus jogadores pra 80, 70 a minha ideia é de eu pegar todos os jogadores, jogar tudo pra nível 70 todos, mais pra quem vai ser 70 mas enquanto isso né, vamos seguindo aqui ó planejamento de jogo, aquilo disso aí, minha estratégia está funcionando, funciona vamos jogar um pouco mais pro meio aqui isso, isso, isso um pouco mais pra cá vou ser mais aberto aqui você vai vir mais abertinho aqui ó o zagueiro eu vou fechar mais, você também aqui ó tá bom vou nem mexer muito nesse lateral direito aqui não olá meus amigos, boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol o tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado né olha só, olha só, até o hábito tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol olha a chance meu lance que defesa goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso ele consegue ser ainda mais preciso já foi falta, nem vi se jogou e eu fui na bola, se jogou, viu, eu toquei numa perna e ele tinha que girar o contrário né ele girou desse jeito eu falei pra se não apertar esse botão, pra não dar tanto carrinho, uma hora ia acontecer isso, o resultado, já viu né eu falei pra se não apertar esse botão, já viu, eu toquei uma perna e ele não solta a bola de jeito nenhum olha isso, cortou caraca, ele tirou ia ser um golaço mesmo, calma, se controla que agora é o primeiro escanteio o botafogo dominou a partida quando eles se encontraram da última vez e a torcida espera que aconteça de novo pelo jeito a ordem é pressionar o adversário desde o início bom, finalizações não estão faltando, meu Deus, estão dominando o jogo a falta está marcada aaaah, eu sei, tá vendo o jogo começou, ele já recebeu o cartão ele vou ficar me fazendo isso aí direto né, cara isso é isso, eu vi, eu peguei nele na bola, deixa eu atirar na bola eu vi, eu não sei nem como caraca, eles vão testar agora o meu sistema né entendi, então tem que fazer, vamos nos dois gols olha lá, agora, agora, agora vai, agora vai olha lá, olha lá, o que eu falei, o que eu falei, o que eu falei, o que eu falei, falei que ia dar, foi o que eu foi o que eu falei, eu falei, o que eu falei, o que eu falei, que ia dar, foi A vantagem está aos pés Mas não pode cober Tem muito jogo pela frente Arrancou pela esquerda Ah, não vai levar a bola Temos arremesso lateral Então, nós pertinemos Muita qualidade na defesa O Botafogo Fez uma de suas melhores partidas Na rodada anterior Passaram por cima Lançamento por entra A batida Olha lá Caraca, tá De lado Haha Caraca, tá De lado Simples assim Simples assim Foi esse jogo real Olha lá Tranquilo Tocou Abriu ali do lado Viu o gole na frente A gente tomou o cantinho Gol, acabou Só isso Até o câmera nem se a gente foi atrás Demórias A gente tem segurado a gravação Fica em uma posição Muito mais tranquila Com dois gols de vantagem Milton tá numa fase Diria um grande amigo Meu este time Que olha Ainda cabem mais gols Tem bola pra isso Foi bem na defesa Foi muito bem E isso Chegou bem Recuperou a bola Toma Ih, caraca O ataque Trabalhou bem E o time Já ampliou Pra dois a zero Tentou mais um drible E acabou Se der bola Nem é filho Falei, caraca Grandal Ai, boa Que boa Bora, bora, bora Bora, bora Bora Lobato Mandou a bola Ali pela esquerda Ah, não deu tempo Tiro de meta E o goleiro vai colocar a bola em jogo Ah, grandão Quase Cruzou errado Esse time anda vacilando e levando gols no finalzinho do primeiro tempo Vamos ver se as coisas vão ser diferentes hoje Lobato Ai O cara tá dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola Era hora de ser menos faminha Sei lá Ó A bola é boa A posição é boa Bola enfiada pelo meio da defesa Gostei Não vai pegar, não Falei? Jogou a bola lá De qualquer jeito Faltou o capricho Pô, era pra cabecear Se eu tivesse cabeceado Ia dar um O antigo bonito Ó Ó Olha lá Isso aí Caralho Tirou Aí Perninha do mal Reflex do goleiro Bom Aí Reflex Tá muito bom No ganheiro Pé Meteu um bico nela Lá pra frente Mandou a bola pro ataque A metida de bola pra frente Ah Na hora que agita Olha isso Guerreiro O audaz Correndo atrás Queria fazer É Foi intenso É 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 fahren Trava Trava É É É É É É É Isso Eu Também Sei fazer Jogada Eita Eu Também Sei fazer Jogada É doido essa jogada que eu fiz voltei toda jogada é isso aí é isso aí olha lá isso aqui uma carga para a loucura aqui tem fone, raça! aqui tem raça, vambora! ó, pô! que perdi, né? que perdi, né? que perdi, né? um, 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 um atrás do outro bora, bora isso, isso ai, a bola passou e vai e vai e vai e vai e vai e vai ah acredita isso vai, 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 vai não vai e passou ele deu um, um cortezinho discreto e já foi suficiente isso e opa a marcação pressão é isso aí e eita não não ele fez a pauta o juiz está certo a juiz, pô eu tô tentando me equilibrar aqui pra cortar, fazer o contra-ataque como é que eu tô ajudando eles, pô e não dá, pô isso é que é longe das crianças, pô e aí isso finalizando assim, hein que beleza, vai ser de vez e aí, ó e se ele cabeceia certo, não tinha como pegar, hein primeiro não ia pegar não não pode diminuir o placar, não pode diminuir o placar, não ele mandou a bola pra frente e roubou a bola meteu a bola pra frente ah voqueou, mano não acredita ó sai, juiz cara, não consegue não, velho e passou lá vem o passe pelo alto isso isso vou acelerar essa jogada aí tem de ter cuidado com a velocidade e do ataque dos caras então por isso, o Mauro que eles estão matando mais a distância ou por aí, sim ai ele tirou, mano a última pontinha a estratégia nem sempre dá certo ah, pera aí agora tem que ver como é que os jogadores estão ficando cansados, mano ih, tá onde? como é que tá já a energia do Obato já era, agora entrou o Riquelme o do cartão amarelo eu vou ter que tirar porque eu não quero perder ele é M é de direita, 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 direita ele nada de direita, cara nada de direita tem que deixar ele mesmo por enquanto só esse que eu vou trocar isso vamos refazer a jogada isso agora sim que coisa linda olha isso isso lateral vamos mostrar durante a velocidade para manter trocou os jogadores o que foi? o que foi? o que foi pedido? aaaah putz, essa é a jogada ai a bola passou, mano A segunda vez que eu vi a bola passou no... Ó! Dá nada. Ah! A bola bateu em mim de novo. Não acredito! Eu sei. Fico com raiva também. Eu tenho que ver. Caralho, a bola bateu em mim, mano. Acabou de estar daí. Oi. Pô, muito ruim que a bola bateu em mim de novo. Só que eles vão me levar. Não vai tocar aqui. Não vai não trabalhar lá, cara. Aí. 40 minutos no segundo tempo. Nossa, eu achei muito isso. Que isso. Vai vir a falar com ela. Opa! Pelo menos eu já tô ganhando a diferença, cara. Olha que lindo. Ih, ih. Isso. Enrola, meu. Tem um 3x0. Ah, eu tô querendo atuar, cara. Mandou para a zona de perigo. Acabou. É. 3 gols de roubado, cara. Ah, não roubado. Aqui. 5x0. Eles crescem. Tá bom. Hum, nossa técnica que eu tá feliz. 94 pontos. Mais treinabilidade do jogador. Bom, foi anunciada a seleção das melhores do Brasileirão Série B. Aqui no meio foi um treinabilidade do jogadores. O Grandal, Lobato e o Magpa. Só para ataque e centroavante. Isso aí seria para a seleção. O Andrei vai ficar na meia comigo. Ponta direita é Bruno Matias. Ponta esquerda é Neto Moura. O Ponte Preta é Brasil de Pelotas. Embaixo, na lateral direita, ficou também Brasil de Pelotas, Rodrigo Ferreira. E na lateral esquerda, o Diego Renan do S.A. Na zaga, lado esquerdo, ficou o Léo do Cruzeiro. E no lado direito, o Sabino do Coritiba. Golheiro, Fernando Miguel do Vasco. Tá bom, hein? Seleçãozinha boa. Anunciando o prêmio de melhor jogador. Não é isso, hein? Foi tão rápido. Messi ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo. Aí, Messi. Se deu bem. Então é isso, gente. Eu vou fechar o vídeo por aqui. No próximo a gente continua. Não deixe de se inscrever no canal. Clicar no sininho. Ah, o pessoal está comemorando. Clicar no sininho. Ah, já tem um título. Série B. Agora tem que pegar a série A. Não deixe de compartilhar o vídeo. Dá aquele like pra todo mundo seguir. E quem puder ajudar a dar o like vai ajudar aí muito. Se inscrevam pra todo mundo conhecer. E vai divulgando pra todo mundo que não souber que os nossos jogos estão cada vez melhor. Então é isso. Um abraço e fui. E aí E aí E aí